Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil, o programa para quem gosta de futebol e mais precisamente, cartola. Certo, meus amigos? Certo. Do meu lado direito, meu amigo Luiz Boraschi, do lado esquerdo, Márcio Coelho, dois feras que deixam você, o jogador do cartola, com a pontuação máxima. Certo, Luiz? Certo, estamos aí, né? Estamos aí. Parabéns pela camisa hoje. Está bonitinha a camisa, alinhadinha? Hoje todo mundo mais plausível, né, Márcio? Cabelinho cortado, barbinha tosada. Faltou o pelo do peito. Mas está bom. Deixa eu falar só um recado legal para você. Hoje tem o sorteio da camiseta, é do Capivariano. Ela não está aqui nas nossas mãos. Esquecemos, deixamos ela aqui, mas a produção já está pegando para a gente. Você que está assistindo agora, você pode compartilhar ou marcar alguém aí nos comentários. E daqui a pouquinho tem o sorteio. Meu amigo Márcio está com a plancheta aqui, com os nomes de todo mundo que compartilhou, que marcou, enfim, que de um certo modo participa do nosso programa. Olha aqui a camisa, cara. Que camisa bonita, hein? Ela parece do Santos, se fosse branca, né? O símbolo é igual do Santos. É igual do Santos, né? Você gosta do Santos? Gosto do Santos. Eu estou meio triste, William. Eu estou percebendo o que aconteceu. Meu time jogou em casa, fez o segundo jogo das quartas de final do Libertadores em casa, saiu ganhando de 1x0 e não conseguiu ganhar o jogo. O Flamengo foi e empatou com o meu Inter. Estou muito decepcionado com o meu Inter. Eu e o Dado. Rapaz, se eu falar para você, a gente ficou decepcionado, cara. Eu estava com certeza que o Inter ia chegar em mais uma semifinal e eu fiquei triste com isso, cara. É, e o Inter faltou um pouco de raça, né? Aí você me mostra a camisa vermelha, cara. Fico pensando no jogo de ontem, o tanto que eu sofri. Não fique triste, tá bom? É, eu fui um herói. Meu amigo Márcio, como que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aí, né? Boa tarde aos amigos que estão acompanhando aí a nossa live, nosso programa. Vamos lá, né? Mais uma rodada. O Márcio é que está jogador de futebol, né? Está postando no Facebook, está jogando bola para lá e para cá. Estão jogando um campeonatinho aí, né? Estamos brincando. Rapaz, você também joga? É. Eu jogo cartola. Ah, e para quem não sabe, a gente tem uma liga aí que vale uns doces, umas balas, ação social, com 30 e poucos cartoleiros. E aqui você está falando aí, a gente tem um prêmio da semana, que essa semana, você sabe quem ganhou? Quem? Luiz Boraski, eu. E tem o prêmio mensal. E você sabe quem está liderando em primeiro lugar essa liga? Senhor. Eu. Sabe quem que é o segundo? Quem? Márcio Coelho. Olha aí. Você sabe quem que é o quarto, Márcio? Não. O Turtera. Está em quarto. Está no G4. A gente não dá... Está de quatro. Está de quatro. A gente não dá dica furada. E falando em dicas, é o seguinte, ó. O Valdinei Champman, Champman, está falando que o importante é que o Palmeiras não tem mundial, está zoando o seu Palmeiras. Não, o Palmeiras não tem mundial mesmo, porque eu sou Inter. Você é Inter? Inter tem, nós temos já. E também, ó, o Fernando falou que só perdeu para o Boraski, porque ele estava com muito serviço, fez uma escalação de última hora e diz que quer uma revanche valendo um trocado, se o Boraski tem peito para isso. Peito ele tem, tem até, ó, cabelo demais. E, gente, é o seguinte, essa rodada é de 17ª, é isso? 17ª. Perde fechar a meta do mercado, que vai ser, se eu não estiver enganado, de manhã também. 9 da manhã, né? Porque o São Paulo vai para o Grêmio 11 da manhã no sábado. Eu acredito, Luiz, que a minha opinião é para sair correndo desse jogo aí de Palmeiras e... E Flamengo? E Flamengo? E Flamengo. Nada, pode apostar, é um jogo de muitos gols, 2x2, 3x2. Pode, pode. O duro é saber quem vão ser os titulares. O duro você não joga... Acredito em mim. Não, o Palmeiras vai jogar com o time principal. O Palmeiras já está fora da Copa do Brasil. Não, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores. Só restou, perdeu o Paulista, perdeu no Paroímpa, só restou no Campeonato Brasileiro. E tem que torcer para o Flamengo passar de fase, tá? A Libertadores para ele vir com o time misto depois. Só que o Flamengo pode ir com o time principal, porque quarta-feira é rotada da Copa do Brasil, porque a Libertadores é só na metade de outubro o jogo agora. Então agora os times, provavelmente, o Flamengo vai querer dar, quem sabe, uma distanciada e a terceira liderança, né? É um jogo de 6 pontos, né? É um jogo de 6 pontos. Porque lembrando que o líder é o Flamengo e o Santos, os dois, com 33 pontos. O Palmeiras tem 30, mas tem um jogo a menos em casa contra o Fluminense. Então, teoricamente, os times estariam empatados. Teoricamente, então é um famoso jogo de 6 pontos. Pessoal, ó, o Bruno Silva está falando que essa camisa vai ser dele. Legal, Bruno, boa sorte para você aí. Participe sempre com a gente, ele que já é super fã aqui da nossa página. Obrigado pela sua participação. E vamos falar da rodada, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, elogiar aqui o cabelo do nosso Josué da produção, que hoje está com gelzinho, nota 10. Sábado temos rodada, rodada 11 da manhã. 11 da manhã. Refletores, entendeu? Mentira. Eu não sei lá por que é que as caras... Mas faz sentido. Faz sentido. Mas não é, não é. Com o Grêmio, tu vai jogar a Copa do Brasil, terça-feira, contra o Atlético do Paraná. Não, eu não sei essa pergunta. Se você que está nos assistindo aí... Por que você fez uma pergunta que você sabe nem a resposta? Porque eu tenho a dúvida. Você tem a dúvida? E por que você não pesquisou mais? Porque começou ali no domingo 11 da manhã. Já estão trazendo para o sábado. Para o sábado, mas a rodada do Vasco... Foi o Vasco quem jogou? Não, foi o Atlético Mineiro na semana passada jogou, né? Contra? Contra o seu Bahia. Bahia, que fechou o gol do Douglas Groli lá, né? Douglas Frederic. Groli. Groli era um zagueiro. Zagueiro no dia percorrente. Eu sempre vou ver se está ligado. Porque o Willian, ele concorda. O Willian, para eu falar qualquer coisa, ele concorda. Não é? Sim. Às vezes. Ó, São Paulo. São Paulo jogando às 11 da manhã com o Grêmio. Joguinho difícil, né? Joguinho para dar São Paulo, hein? Morumbi, São Paulo também, né? São Paulo, eu acredito que São Paulo vai... Já que vem de um resultado negativo contra o Vasco, né? E ele quer continuar brigando pela liderança e tal. Não pode ter um tropeço em casa agora no final do turno. Tem que virar de cabeça a cabeça. Mesmo sendo contra o Grêmio, né? O Grêmio está motivado, mas... Então o Grêmio não vai vir com o time principal. Cabeça na Libertadores, né? A Libertadores. É uma pergunta que eu faço para vocês agora. E o Grêmio está na Copa do Brasil ainda. Também. Tem na terça-feira. Tem Libertadores e Copa do Brasil no meio da semana, né? Só a Copa do Brasil no meio da semana. Então provavelmente vai dar uma segurada no elenco, né? Cebolinha não deve atuar contra o São Paulo. Até porque o Renato já disse que quer o Grêmio, se possível, ganhar todas as... O Cebolinha não vai atuar? O Cebolinha não. Quem que fala errado? O Cebolinha ou o Cascão? Ah, quem fala errado é o Cascão. Ah, tá. O Cebolinha vale lá. Acertou. Você que fala Framengo. Ó, Pedro de Souza Gomes. Alô, Pedro. Alô, Cintia. Um abraço para vocês aí na nossa audiência. Salve, amigão. Coloquem no sorteio aí. Francisco Alves. Ô, Luiz. Conhece? O Luiz conhece. Pode escrever o que ele está falando. Você está com credibilidade. Ô, louco. Eu vou até ver quem que é o Francisco Alves. Eu vou concordar porque a dica do goleiro dele, do Douglas, me ajudou. É que ele falou assim, ontem, no programa passado, que a gente estava assistindo, o Atlético vai fazer vários gols. Gol. No plural, né? O Douglas vai fechar o gol. Aí ele foi e mudou a escalação. Ele tirou o Ricardo Oliveira, tirou o Otero, tirou o Cazares. Você sabe o que ele falou para um grande amigo nosso, o Sozinha Violeiro? Sim. Ele falou, eu participo lá com o William, lá com o Marcio Coelho, só que depois que eu fui para lá, que a pontuação deles começou a aumentar, porque eles eram ruins. Você acredita que ele falou isso com o Sozinho? Eu não estou nindo mesmo. Mas, o Marcio, você acredita em mim ou não, William? Bom, depende. Já respondeu, já respondeu, né? Já deu para saber. Vamos falar de sábado ainda, rodada? Vamos lá. Jogo bonito de se ver, gente. Bahia e CSA. CSA de onde, William? CSA? É. Vamos apostar quanto que eu acerto? Se você falar o nome do estádio, vale. Do estádio, vale? Vale. Aquela dívida pendente nova? Não. O CSA de Alagoas. Alagoas. Beleza. Vai na Bahia. Bahia. Com certeza. Eu acho que o Bahia nem gol toma. A última vez que o Bahia jogou em casa, quebrou a banca aqui, né? Que a gente escalou o Moisés e ele foi expulso com 10 minutos. E o Moisés vai voltar agora. Quem que ele falou? O Moisés. O Moisés foi a lateral esquerda. É, na última rodada em casa do Bahia. A gente foi expulso. A gente foi expulso. E a galera foi massa no Moisés. E o Gilberto sentiu lá no treino, não foi? Não. O Gilberto sentiu. Antes do jogo. Antes do jogo, né? Não, foi no jogo fora. Ah, é? Eu achei que foi antes do jogo na aquecimento. Não, não. Foi no jogo fora. O Gilberto eu não posso com essa rodada, né? A galera tá acreditando muito que o Gilberto ia com essa rodada. Tá certo. Ele é um olhador do Bahia. Deixa eu pegar esse Santos, pessoal. Ah, o Gilberto é ou... Joguinho chato também, mas acho que o Santos ganha, né? Mesmo se não é na Arena Condá, mas não vai ser... É o jogo de segunda-feira, né? Por que ele já foi pro jogo de segunda-feira? Não, tá no sábado. Sábado às 7 horas na Arena Condá. Olha quem está me assistindo aqui, ó. Amanda! Ô, Amanda, um abraço pra você assistir. Não, verdade. Você conhece Amanda, Márcio? Não. É a primeira-dama do meu amigo Willian. É, a primeira-dama. Eu fui hoje lá buscar o rapaz, tava almoçando, só love no restaurante lá. Olha que legal, ó, Boraski. Aqui, ó, RB Sport. O que que é? Um time assistindo a gente? Salve aí, galera. Ô, que legal. Depois a gente vai ver aí se é uma love. Pedro Souza Gomes. Salve aí, amigão. Coloca eu no sorteio da camiseta. Já tá aqui, já. Já colocou? Deixa eu perguntar pra vocês. Então, como assim eu fiz caca aqui? Sendo que eu falei da Chapecoense-Santos e pra mim tá marcado no sábado. É no sábado. Na segunda-feira é o jogo do Fluminense. Ai, meu, seu ruim de serviço. Ah, louco, hein? Pelo amor de Deus. Ainda no sábado, Clube Atlético Paranaense-Ceará. Jogo pra sair correndo, né? Eu não aposto em ninguém. Não. Talvez o melhor. Eu acho que o Atlético Paranaense é uma boa opção. Apesar que vai jogar... Vai estar com a cabeça na Copa do Brasil, até porque tem que reverter um resultado... Negativo, 2x0, né? Negativo, é um resultado difícil de ser revertido, né? E ele perdeu semana passada com o próprio Grêmio pelo Brasileiro e o Grêmio com o time reserva. Você não tá com calor, não? Eu não, cara. Você tá de calor, de preto? Eu tô com calor. No sábado também, no Beira-Rio, tem Internacional e a Estrela Solitária, Botafogo. Jogo bom pra escalar, Marcio Coelho? Olha, eu não apostaria em ninguém nesse jogo, né? Nem no Nico Lopes. Olha, se fosse pra apostar em alguém, eu não escalei ninguém no momento, né? Já era analisado. Seria uma boa opção do Inter. Botafogo vem mal das pernas, né? A zaga do Inter, né? A zaga do Inter é boa. Rodrigo Moledo e o Cuesta são firmes, né? Porque o ataque você acaba não sabendo se ele vai deixar o Sorbi, se vai tirar, se vai deixar o Alessandro tirar, né? É uma incógnita, né? Ó, pessoal... Não fala isso, cara. Meu Inter foi eliminado ontem. Quem compartilhar agora aí, ó. Quem compartilhar, escreve aí, ó. Eu quero a camisa. Daqui a pouquinho o sorteio, tá bom? Essa camisa é do Capivariano. O oferecimento aí da parceria monstra que o Márcio Coelho consegue aí com o pessoal do futebol. Os contatos, né? É, tem só o contatinho, Fera. O cara é ex-jogador e ainda bate um bolão. Correto, Luiz? Correto. O Wilson José Prock. Eu quero essa camisa aí. O Wilson, semana passada, já ganhou um sorteio lá do jantar na DC lá, rapaz. E agora que é a camisa, tá? Que é a camisa. Foi com a esposa, tomou um vinhozinho lá. Olha, que bacana, hein? É, vizinho na boca e cafuné e tudo. Até meu amigo William. William, você já foi na cantina DC, Suzano, com a sua esposa? Já, muito bom. Foi bem recepcionado? Totalmente bem recepcionado. Ah, então, bote mais vezes. Você sabe, né? Que se você não levar, outro leva no seu lugar. Com certeza. Você leva ela mais vezes pra jantar lá. Esse cara é bom. Propaganda, recado dado. Esse cara é bom de propaganda, hein? Ó, Marcião. Domingo, é isso? Isso. Domingo, rodada de domingo. Eu vou apostar muito nesse jogo. Mentira. Fortaleza e Goiás. Fortaleza e Goiás. Uma briga de gigantes aí, né? Gigantes, né? Só que é lá no Castelão, né? Meio pra baixo ali, diríamos assim. Só que o Fortaleza vem de um excelente resultado. Depois de estar perdendo 3x0 pro Santos, quase virou o jogo. E o Goiás, quanto tempo não ganha um jogo fora de casa? Você sabe disso, Ilha? Não sei. Não, nem eu. O Goiás começou empolgado, né? Começou bem. Não, virou incesto. Virou incesto. Quando deu a parada, ele tava incesto, né? É o verde, né? Os verdes depois da parada, quebrou, né? Quebrou tudo. O Goiás e o seu Palmeiras, né, Márcio? Não é fácil, hein? O seu Palmeiras, sou louco. Você não é Palmeiras, Márcio? Não, sou não. Eu falei nesse programa aqui, todo mundo tá de prova, que a parada pra Copa América seria... é uma dificuldade pro Palmeiras, que nem foi pro Corinthians o ano retrasado. Foi uma parada pra Copa do Mundo, não lembro? Foi uma parada pra Copa do Mundo em 2018. O Corinthians só foi campeão, porque tinha muitos pontos na frente, senão também ia deslanchar. Foi quando o Renato Gomes falou com o Grêmio que o Corinthians ia cair, né? É, deslanchar, a palavra que ele falou. Vamos falar de liderança, vamos falar agora de time bão, time fera, Palmeiras e Flamengo. É o jogo pra você apostar, ou não? Rapaz, o Palmeiras e Flamengo é um jogo de muitos gols, então sai da zaga e aposta no meio, o ataque, gols. Ah, tá. Você tem problema de audição? Não, não. Pelo amor de Deus, cara. É que eu costumo... Você leva muito o pé de ouvido da tua mulher? É que eu costumo conjugar o verbo. Conjugar o verbo? Eu, tu, eles, nós, nós. E você, o que você acha do Flamengo? Eu tô brincando com você, Luiz. O Flamengo parece que encontrou um jeito de jogar, né? Tá tendo um bom futebol, o Jorge Jesus tá conseguindo fazer com que o Gabigol, o Gabigol, na minha opinião, vem se destacando, vem fazendo muitos gols, vem correspondendo, né? Ele é o artilheiro sub-23, o maior artilheiro no momento, né? No mundo. Ele passou o Mbappé. Ele tem menos de 23 ainda? É, tem menos de 23, tem 22 anos o Gabigol. Tá estralado, tá parecido com o Amigo Ilha, né? O Amigo Ilha tem 32 anos, você olha pra ele... E fizeram essa comparação, ele tem mais gols até o Mbappé que vinha liderando, o Gabigol já passou ele. Mas por que você acha que ele não deu certo na Europa? Ah, eu acho que, não sei, ele faltou a maturidade, faltou alguém ali pra ele... Porque ele foi pro Inter, jogou dois, três jogos, ficou no banco. Ah, então vamos emprestar ele pro Benfica. Sim, também não correspondeu. E já sabe quem que era o treinador do Benfica quando ele foi pra lá? Não sei. Jorge Jesus. Que tá no Flamengo, hoje que é o técnico dele. Tá, mas agora convém aqui vocês concordarem comigo. Quem que não vai jogar bem no ataque do Flamengo com aquele time, gente? Você pode colocar o Márcio lá, que o Márcio vai jogar bem. Não, mas é bem subjetivo, o Flamengo já fez o ataque do sonho, com Bebeto, Romário e Sávio. Eu lembro disso. Ele não ganhou nada, era o ataque mais caro do mundo. E tinha o Denílson ainda, lembra? Tinha o Denílson. O Romário tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo, você entendeu? Sim. Baixinho. Baixinho? Boa, baixinho. Ele é, né, o salário que não. Domingo também tem no Mineirão às 19 horas, mais conhecido pelas sete da noite, né? É, quando você não sabe que hora que é 19, você cata o nove e tira dois. Aí é sete. Certo. É o continho básico. Dezenove horas tem Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro? Um joguinho chato, né? Você acha que o Luxemburgo vai pregar uma peça no Rogério Senni? Ele já tirou o Vasco da... Não, tirou, tirou o mérito dele. Mas o Senni também tem uma crescente. O Senni fez dois, jogou com o Cruzeiro. Ganhou um e o segundo elevou o Gomes à crescima. Foi, exatamente. No último lance. No último lance contra o CSA, né? CSA. Posso mandar alô? Manda alô. Alô pro Claudio Aquino. Eu quero a camisa do estúdio... Eu quero essa camisa. Estúdio Cal. SBO São Fernando. Alô, Claudio Aquino. Grande abraço. Jaca Leão. Falou que o Apodi vai fazer gol no Santos. O Jaca Leão é fera. Depois que ele pediu pra gente escalar o Didira, você pode esperar todo o Jaca. Ele é fera nos palpites. Alô, Simara Dutra. Angelone. Falou que lá na cantina ADC Suzano é ótimo. O jantar que ela vai. Qualquer hora falou que o Luiz vai fazer um churrascão lá e vai chamar toda a direção aqui da emissora, todo mundo e vai... Tudo por conta dele. A gente tá esperando. Eu também. Tô esperando. E o André Fiorillo falou que também quer a camisa. Meu amigo, daqui a pouquinho o sorteio tá concorrendo. Vamos terminar aqui de falar da rodada. Corinthians. Corinthians Atlético Mineiro. Ah, isso é mole. Nosso timão. 2-0 pro nosso timão. É. É nóis, Corinthians, mano. Quem que é o destaque nesse jogo aí? Cássio. 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 Cássio vai fechar o gol. Eu acredito que seja o Cássio, sim. É meu goleiro. Ou o Cássio, eu vou colocar no gol, ou o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Eu tô nessa dúvida, viu, gente? Mas tá na dúvida, você falou que o Vasco pode ganhar do Cruzeiro lá e você vai colocar o goleiro... Eu não falei que o Vasco pode ganhar do Cruzeiro. Pode votar a fita aí, pergunta. Depois volta. Não, senhor. Não, eu falei que o Luxemburgo subiu o Vasco. Ou você tá falando que a minha palavra não tem credibilidade? Não, eu tô falando assim que a sua escalação nunca tem credibilidade. Você muda 80%. Não, eu mudo mesmo. Ó, tá aqui, ó. Fernando Baiano. Ixi. Pergunta lá. Esse turto é um covarde. Eu já chamei ele pra postar separada direto e ele foge de mim. Depois a gente conversa, chega em casa, meu irmão. Segunda-feira, né? Pra complementar a rodada. Fluminense e Havaí. Fluminense. Fluzão. Fluzão. O que que você fala, Marcelo? Com certeza. Fluzão? Ione Gonzalez. E o Pedro tá machucado? O Pedro tá machucado ainda. Tá machucado. Então deixa eu ver o recado aqui que tá chegando. Pra mim travou aqui o celular. Pronto. Ó, falar em celular. Podia tá alguém de loja de celular assistindo pra patrocinar a gente aí, né, produção? Tá difícil meu celular aqui, viu? O Sonic tá na nossa audiência lá. Minha esposa não me presenteia com o celular. Fala. Sua esposa não presenteia? Não. Mas você é merecedor? Mais, mais de que mais. Verdade? Almoçando junto hoje. Você acha que aquele almocinho hoje já fala no celular? Vale. Vale. É ela que pagou. É ela que pagou. Pô, coitada da menina. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Pra quem que você tava mandando alô aí? Eu tô mandando alô. Ah, o Luiz Fernando tá na audiência lá. O grande Sonic. Esse é campeão no Cartola, hein? Esse tem contato com os caras que jogam na Europa. Vou me dar umas camisas pra ele. Então, ó, a rodada tá quase complementando aí a primeira fase, né? A primeira, o primeiro turno. Primeiro turno. Você que quer participar da nossa liga, manda um e-mail aí pra carto... Como que é? Rádio Brasil. SBO. A gente não fala tanto do e-mail que eu até esqueci. Dá tempo de você participar da nossa liga. No final do primeiro turno tem um troféu. E no final do campeonato também um troféu. E aí vai jantar também lá na DC Suzano com tudo pago pelo Luiz Moraschi. Opa! Pro campeão. Pro campeão, pode ser? Pode ser, velho. É, miséria, qualquer bobagem. É antepenúltima rodada essa? Não, a última. Ah, essa aqui você tá falando agora? Essa. Do primeiro turno é antepenúltima, né? Vamos fazer um negócio aqui. Volta três rodadas. Ah. Vamos postar um jantar na Clatina DC mais três com a digníssima esposa. Só que se eu ganhar, eu não posso jantar lá, porque eu tô trabalhando, né, galera? Cada um vai falar um palpite. Eu fico com o último. Não pode repetir. Quem vai virar o primeiro turno na frente? Flamengo, Palmeiras. O Santos. O Santos. O São Paulo ainda tem a... São Paulo. Só que, ponto e vírgula, o Palmeiras vai ter um jogo a menos, a gente vai computar uma vitória pro Palmeiras na virada, certo? Sim, certo. Quem você acha, Márcio? Vamos valer a janta com a família, com a esposa, com a namorada? Vai. Vai, fechou? Vai. Pode começar. É... Eu espero que sua opinião for a mesma. Não, não vale ser a mesma. São Paulo. São Paulo. São Paulo, Marcião. Por que São Paulo? Acredito que os jogos agora, daqui pra frente, vão favorecer o São Paulo. Você acha que o São Paulo? São Paulo. Você, Nobre William? Flamengo. Flamengo. Por quê? Tá embalado, tá com um bom time. Nem se entrar com um time reserva vai ser difícil tirar os... Você não acha que vai? O Corinthians ainda não vai dar uma embaladinha, não. O Corinthians vai começar depois do segundo turno. De uns três jogos aí, ele já não vai perder mais. Aí segura o Corinthians, hein? Ó, Josué gritou aqui pra mim no ponto. Santos. Josué vai de Santos. É. Porque ele também tá aqui, nosso diretor técnico aqui, o Josué, né? Ele gritou no ponto, vai de Santos. Conhece. Então, pra mim, só sobrou o Palmeiras. Eu não gosto muito de apostar no Palmeiras, que na hora do vamos ver vai lá. Mas eu mando o Palmeiras, que é o que sobrou dos quatro pra mim. Você entendeu? Precisamos ver como eu sou humilde. Pera aí, mas você já tá pegando um jogo que não jogou e já tá puxando uma vitória? Isso, porque a gente vai fazer de pontos perdidos. Fica estranho, né? Mas tá bom. Você quer ficar com o Palmeiras? Você tá saindo pelo Palmeiras? Na verdade, você teria que esperar esse jogo acontecer. Não, aliás, não vamos esperar. Vamos computar as três contas. Vamos computar a vitória, né, filho? Vai, computa a vitória. Tá bom? Você lembra quem você postou? Lembro. De quem? Maflengo. Flamengo. E você? São Paulo. Josué? Santos. Santos. E eu, Palmeiras. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá! Ei, Amanda, hein? Já arrumei um jeito de você sair pra jantar, Amanda. Ela vai casar na sua folga. Escalação. Escalação de quem? Goleiro. Posso falar? Você que sai hoje, isso. Fábio e uma segunda opção, Cássio, do Corinthians. O Fábio, por estar jogando em casa, ele fez uma pontuação baixa no jogo passado. Tá custando um valor razoável de nove cartuletas. Vale a pena escalar o Fábio nessa rodada. Olha, pode ir de lateral, meu querido. Lateral. Bom, vamos lá. Fagner, do Corinthians. Fagner, do Corinthians. Acho que é uma boa opção. O Fagner tá desvalorizado, né? Caiu um pouco, né? Vendo uma pontuação média, acredito que ele possa valorizar nessa rodada. Beleza. Boa. E eu vou... Daniel Alves, do São Paulo, que ele conseguiu descansar essa semana, que ele joga de sete em sete. Como ele descansou essa semana, então ele vai tá... Beleza? Tá em terasso. Rápido, inteiraço. Daniel Alves, vamos ver aqui se a produção tá rápida. A gente tá muito rápido, né? Não, não, não. Meu compromisso são com vocês aqui. Meu compromisso é o trabalho. Gastão, né? Aí, ó, você já viu o time na tela. Agora a gente vai fazer o seguinte, partir pro nosso equipe de zaga. Rapaz, o Mojo Gilberto já tá o mais escalado da rodada. Você viu, rapaz? Não era até o momento? Não, não tá mais escalado. Era o meu lado. Não, era ele mesmo. Era ele, a Rascaeta e Ione Gonzaga. Continua os três, né? Sim. Vamos lá. É você, meu amigo. Você começou, você vai. Zagueira. Eu? Eu? É? Eu vou colocar aqui, ó, Lucas Veríssimo, do Santos. É um zagueiro, eu acho bom. Vai estar jogando fora de casa, mas a Chape não apresenta perigo nenhum pra sociedade ultimamente. Correndo risco de ser rebaixada. É. Como que é? Não entendi. A Chape Coense não apresenta risco nenhum ultimamente aqui pros times, tá? Você acha? Eu acho. Mesmo depois, o Santos abriu 3x0 contra o Fortaleza e quase levava a virada. Você acha que o Santos tá com essa bola toda? Pessoal, uns 5 minutos de jogo. Então, mas você acha que o jogo? Não assisti. Nem vi os gols? Vi. Você sabe quantos jogos o Santos leva gol toda rodada? Todos os jogos. Então. Todos os jogos. Só que... Você sabe quem que é o centroavante da Chapecoense? Ah, o Everaldo, né? Ah, você sabe que ele é considerado um dos melhores centroavantes de atividade no país? E ele é fortão, né? É. Pode ter certeza que depois desse campeonato vai pra algum time grande. Vai pra algum time grande. Então você acha que é um furado, Lucas Veríssimo? Não, eu não acho nada. Não tô achando. Pessoal, eu dou uma outra opção. Se vocês não quiserem o Lucas Veríssimo, vai com o Manuel do Corinthians. Mano é outra opção também. Mano é até melhor, mas como vocês já escalaram, já falaram pra... Pra escalar o Cássio, mais no time nosso do Cartola, tá o Fábio. Mas o meu zagueiro do Luiz Aquino vai imitar, eu tenho certeza o outro. O seu próximo zagueiro? Vai. Então fala quem vai ser. Pera aí, ó. Vamos lá pros recados aqui. César Polidoro, top. Herbert Marlon Saki. Boa tarde. Traz essa camisa pra mim. Saki é aqui, rapaz. É Saki? É, pelo amor de Deus. Tudo que é CHI é italiano. Borashi, Ki, Mech, Mech. Pô. Vai terminar aí. Você que é estudioso de português. É. Luiz Eduardo. Luizão. Vai por mim, Ione Gonzalez de capitão e mais 10. Pô, uma boa pedida, hein, meu? Douglas Stefanini. Palmeiras campeão brasileiro novamente. Ô, Marcio, o Palmeiras é teca campeão? Dizem que é, né? Não, dizem não. Tá lá nos números da... É, mas eu sou um cara, assim, eu sou meio... Metódico. Eu não queria... Essa história de considerar campeonatos passados como título... Unificar. Unificar. Porque é o seguinte, o Campeonato Brasileiro no Brasil começou em 1971. Campeonato Brasileiro no Brasil. Sensacional isso que ele falou. Quem foi o primeiro campeão, William? Porque ele só ganhou esse título até hoje. Eu sei quem é. Eu sei, mas vamos nosso amigo William. Nosso âncora. Quem foi? Eu já li sobre isso. É. É o... Não, não foi Bragantino, não. Não, ele só foi uma vez campeão brasileiro. Não, é um time numa cidade que tem que comer queijo. De Minas. De Minas. Me fugiu, me fugiu, me fugiu. É de Minas. Mas me fugiu. Eu não vou chutar os dois grandes. Vai chutar o Democrata e o Governador Valadares. América, o Coelho. Foi o América. Atlético Mineiro. Primeiro campeão brasileiro. Em 1971. Só que antes era o Robertão. Só que na Europa, desde quando tem o futebol, eles contam o campeonato brasileiro deles primeiro. Na Itália já fez a junção. Sim. Na própria Inglaterra, que hoje é a Champions League, antes era campeonato inglês, eles fizeram a junção. No Brasil, demorou muito, porque aqui é tudo muito lento. Tudo mais devagar, né? Aí a turma acha, só que lá a turma acha normal, né? A Juventus tem 60 títulos, Mila 18, aqui que não pode. Não, mas é... Você sabe qual que é os dois maiores campeão brasileiro? Nobre, William? Ah, depois da unificação? É. Até antes também. Porque a unificação deu quatro títulos ao Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, né? Quatro no título ao Santos. É Palmeiras e Santos. Ah, é o Santos? É o Santos. Palmeiras 10, o Santos 8, se eu não estiver enganado. Márcio, eu sei que é um cara culto, depois do Teca campeonato, vem o quê? Agora eu quero ver, responde pra mim. Onzésimo. Ó, Júlio César falou, fax não conta, Douglas Stefanini, Palmeiras campeão brasileiro novamente esse ano. Vamos voltar pra escalação, galera? Vamos lá, quem escala e aonde? É o Márcio, né? Falou que ia ser um zagueiro que ia mitar. Lucas Fonseca do Bahia. Lucas Fonseca? Eu pensei nele, viu? Bora Bahia, porra, meu povo! Eu acho que ia fazer gol, hein? Meu amor de Deus, verdade? Eu acho. Rapaz, se eu, 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 não sou ele. Meu zagueiro é do Bahia, só que é o ex-curitibano, o ex-palmeirense. Você sabe quem é o zagueiro do Bahia que jogou no Curitiba e no Palmeiras, William? Não sei. Puta, ele veio como destaque e não afirmou no Palmeiras? Juninho. Juninho? O meu zagueiro no Cartola é o Juninho pra essa rodada. Então tá certo, o Juninho. Juninho é Juninho. O Cartola é dele, o palpite é o dele, é o Lucas. Lucas Fonseca. O seu, você tá dando um palpite a mais também. Não, o meu particular. Ah, tá. Entendeu? O meu particular. Vamos pro meio? Tá, vamos pro meio. Rapaz, o jogador com mais escala no meio. Você sabe quem é? De Arrascaeta. Não. Não? Não. Quem que é? Você não sabe quem é. Didira. Didira. O rapaz do Didira lá no... É o Thiago Galhara. Ele colocou o Apodi de novo, ele gosta do... Ele gosta, ele gosta do... Do CSA, né? Deu um carinho pelo CSA, né? Deve ter... Mas o Apodi não é um mau jogador. Mas ninguém falou que era mau, nem o Didira. Didira foi o destaque do Campeonato Alagoas esse ano. Só afirmou no Brasileiro. Fala aí que seja... Bruno Guimarães. É, tá toda semana no meu cartola. Meu primeiro meio é o Bruno Guimarães. Ele é um jogador constante. Sim. Bruno Guimarães? É. Achou aí o Bruno Guimarães? Já está ali, ó. É que ele não enxerga, tio. Tá aqui ali. Tá muito longe. Ó, daqui até o nosso monitor é bem longe. Deixa eu ver, ó. Bati a mão no monitor sem sentar aqui. Dá um... O quê? O método? Você, Marcião. Marcião, meio de campo do nosso time cartoleiros. Bom... Opa, já veio a resposta. Eu tenho duas opções aqui. Uma seria o Nicão, mas como a gente já tem o Bruno Guimarães, eu vou de Arrascaeta. De Arrascaeta? De Arrascaeta. Ele tem um nome antes, né? A princípio, tá. A princípio, tá. E que gol que ele fez, hein? Pena que acabou de escrever os gols pus. Mais bonito que do Cristiano Ronaldo. Teve um amigo meu que teve a coragem de falar que aquele gol foi vôlei. Não, foi bicicleta. E foi mais bonito do que do Cristiano Ronaldo. Claro que foi bicicleta. Até pela distância. Um pelo do golaço. Mais do céu. Ó, já veio a resposta aqui depois do Deca Campeonato. O que que é? Você que é bom de português, lê pra gente. Em De Campeão. É. Em De Campeão. Olha, eu não sabia. Ah, você não sabia? Você também não. Aqui é cultura. Bruno Silva. Bruno Silva. Bruno Silva. Um abraço pra você. Obrigado aí pela colaboração, pela contribuição na resposta. Olha, Diogo Nogueira. Excelente programa. Parabéns, rapaziada. É o Diego Nogueira, né? É. Diogo Nogueira é o... É o cantor de Acheba. Faz o seguinte, traz um óculos da próxima vez. É... Eu tenho. O pai não usa. Quem que escala agora pro meio campo? E eu vou acabar negando a volta com o contrato. Foi você, ué. Foi você. Ele colocou o Bruno Guimarães, eu coloquei o Arrascaeta. Esse jogador aqui você conheceu, depois que eu te ensinei, né? Eu vou com o Galhardo. Galhardo. Bom, mas aí a gente colocou um meio... É, não, na verdade. Faz o seguinte, gente. Já pensando no nosso time. Isso. Não, mas o meio não tem problema. Não, não. Mas no meu pessoal, tá o Galhardo. Mas pode ir com o... O Glorioso? O meio do Bahia. Gregorin. Gregorin. Não sei o nome dele. Como que é, William? Fala pra nós aí, Lobby. Do Glorioso. Gregorin. Pode ser ele. Pode ser. Ele... Eu acredito que ele vai fazer até mais pontos que o Galhardo. Ah, é? Pelo menos quantos pontos? Ah, pelo menos uns 16. Anota aí na prancheta. Prancheta. Fala em pontos, na última rodada, você fez quantos pontos? 78. Você mandou bem. E você, Marcião? Eu fiz 76. 78, 76. 100 pontos. O cara tá feliz da vida, rapaz. Quantas rodadas eu faço de 100 pra cima? Ah, quarta, quinta rodada já. Quinta rodada seguida. Rapaz, o Luiz Moraschi tá, ó, jogando o fino da bola no Cartola. No Cartola. Atacante, atacante, atacante. Quem quer ser o primeiro atacante? Pode ser o Luiz começando aí. Luiz? Rapaz, eu sou fã desse cara. Eu vou contrariar a dupla aqui que acha que o Santos vai atropelar a Chapecoense. E Veraldo. Na segunda-feira que você tá fazendo os pontinhos pra ganhar a liga e tal. E Veraldo. Se você estiver copiando o nosso time, não compensa colocar o... O Everaldo pelo fato da gente tá com o... Com o Glorioso. Com o Lucas Veríssimo, né? Porque... Também que eu não sei quem teve a ideia de escalar o Lucas Veríssimo, rapaz. Ele não acompanha o futebol. O Everaldo, seis partidas seguidas, faz voa em casa pela Chapecoense. Então... Não, mas você... Tá bom, eu vou mudar pra agradar ele, pro nosso time aqui. Mas na minha, no seu lado. Pode pôr o Everaldo. Não. Ó, eu vou... Então eu vou de Rony do Atlético Paranaense. Beleza? Então vamos mudar lá pro Rony. Também que é uma... Você quer escalar o seu time, o meu, do mais? Você já dirige o programa? É uma escalação. O que mais você quer fazer? É uma escalação. O que eu mais quero? Posso falar? Pode. Não acredito. Depois você fala que eu acho o seu saco que eu falo pra você, né, mano? Newton Ferrezi, seu amigo, né? Tá assistindo a gente. Diego Nogueira, já falei. Um abraço pro Diego que mandou aqui uma mensagem pra gente. Valeu, Diego, pela audiência. Ó, o cara escreveu aqui tudo, rapaz. Colocou tudo. Colocou tudo. Deixa eu ver? Caraca, bicho. O seu time é o quê, Willian? Que ninguém sabe qual que é o seu time. Vamos ver só. O Corinthians é... Agora eu já. Você fez eu falar no ar, cara. Você é um cachorro. O seu time é o quê? Hepta. Hepta é quantas vezes? Sete, né, meu? Primeiro título foi quanto? Primeiro título do Corinthians foi com o gol do Tupanzinho. Tupanzinho, já topado. Eu tava assistindo esse jogo. Neto. Eu era molequinho. Foi contra o time do Márcio ou não? São Paulo. Foi contra o São Paulo. Não, não. Falei São Paulo. Se era o time do Márcio ou não, só ele. Ele começa a fazer a gente entregar. Aqui tem um corinthiano, um São Paulino, um palmeirense. E na produção, mais outro São Paulino. Vamos lá, vai. Para de revelar o time do pessoal aqui, que não pode ficar revelando. Vamos lá. Quem quer? Falta mais dois atacantes. Ele, ele e o outro. Então vamos lá. Gilberto. Gilberto do Bahia. Rapaz, o nosso time tá bem baiano, né? A gente tem um lateral do Bahia. A gente tá postando no Bahia. Um zagueiro do Bahia. Isso. O, como diz meu amigo aqui, o Gregori. O Gregori. O Gregori. Do Bahia. E mais um atacante do Bahia. Rapaz, Moisés. Moisés, puxa, não vai ter tempo. Não, Moisés. Segura a onda, menino. Atacante. Nosso time tá com dinheiro. Vê aí vocês que tem a visão mais privilegiada. Temos ainda 22 ali. Bruno Henrique. Não, o duro que é difícil escalar ele, né? Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Cancela. Aborta a missão. Ronaldo Panzeri. E aí, galera? O Willi é fera. Olha lá, rapaz. Obrigado. Depois eu te dou aquele cachê que nós combinamos. Gente, eu ia falar pra escalar o Bruno Henrique. Mas, como que tá complicado a nossa situação financeira. Pode ser. É uma boa opção. Não, eu vou falar, calma. Explica o motivo. Não é uma boa. É uma ótima. Uma das melhores. Ione Gonzalez vai jogar na segunda-feira, tranquilo. Contra o Havaí, que não ganhou de ninguém. Contra o Havaí, que não ganhou de ninguém. Só deu trabalho de Corinthians. E ele é paraguaio, Willian? Ione, Ione, ele foi naturalizado paraguaio. Entendeu? Márcio, Márcio Coelho, explica pro nosso amigo Willian. Equatoriano. Tá vendo? Vocês não vão saber de todo mundo? Ele quer pegar eu na curva, mas eu vou pegar ele qualquer hora. Eu vou limar o pé dele. Você vai pegar eu no quê? Na curva. Eu peguei você na esquina hoje, rapaz. Você viu? Tava aparecendo agora de programa esperando eu na esquina lá. Um cara antes lá. Vamos lá. Técnico. Vamos, técnico. Técnico, vou deixar pra vocês que não tem muita experiência. Não? Tô brincando. Ah, rapaz. Olha o meu técnico. Luiz, Luiz, você vai mandar o meu. Olha o meu técnico aqui, gente. Olha, o meu técnico tá aqui. Rogério Senne. Ó. Não, pera aí. De Rogério Senne. Cara, ele falou do Luxemburgo e escalou o Senne. Eu não entendo só suas convicções, cara. Eu falei que o Luxemburgo tá subindo o Vasco, mas o Vasco não vai ganhar do Cruzeiro. Não vai ganhar? Você afirma? Afirma. Vamos apostar? De novo? Uma camiseta? Vamos apostar dentro. O que você quer apontar? Eu vou apostar pra ajudar a minha amiga Amanda. Vamos apostar a outra janta. Vamos fazer já o sorteio. Vai. Ainda não. Vai, escalem aí, gente. Escalem aí. Ó, ó. Você sabe quem que é o A, ó? Como não? Ó, ó. Ó, ó. Meu treinador, ó, ó. Quem que é o A? Osvaldo Oliveira. Foi campeão mundial, sabe por que time? Corinthians. A final foi contra quem? Vasco. Quem errou o pênalti decisivo do Vasco? É, de Mundo. Rapaz do céu. Rapaz sabe tudo da história do Vasco. É. Rapaz do céu. Ele não é corintiano, então não. Eu ia falar aqui um time que eu... O que você gosta? Eu queria falar, mas eu não vou falar. Não, você não tem coragem. Eu queria falar muito o time que eu mais gosto no Rio, que vocês jamais iam saber qual é. Eu sei. Jogou o Grosso Mococa nesse time que jogou no Palmeira. Não vou falar. Ele é de Moça Bonita esse time do Rio. Vai ser o... São Cristóvão. Não, Moça Bonita é o Bangu. 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 Castor de Andrade. Vamos escalar, então, o... Treinador, vamos lá. Osvaldo de Oliveira. Osvaldo de Oliveira e o capitão eu deixo pra... Pedra, papel, tesoura. Quem escalou o último? Não, tem que ser o 6-2 aqui. Pedra, papel, tesoura. Pera aí, o último foi você. Calma aí, mano. O último foi você que a gente fez a sua cabeça pra você escalar o goleiro. Lembra? O que você quer? Pedra, papel ou tesoura, Marcião? Papel. Vai. Empatou os dois e eu escalo o capitão. Ione Gonzalez, pode colocar o capitão de Andrade Gonzalez. Gostou? Já que vocês empatou... Não, só se vocês... Vamos lá, então, vamos ver o time. Vamos lá. Vocês concordam? Vocês concordam? Pode ser. Vamos lá. Aqui você manda. Vou levar o seu Jefferson lá pra dar um trato na barra. Goleiro, Fábio. Fábio. Cruzeiro. Lateral direito, Daniel Alves, do São Paulo. Lateral, Fagner, do Corinthians. Mas lateral direito, Daniel Alves, é um empolgador que joga no meio. Mas vamos continuar lá. O melhor zagueiro do Brasil, segundo o Will e a Turtera, que é o Lucas Veríssimos do Santos. E o Lucas Fonseca. Os Lucas, né, na zaga. Os Lucas. O Lucas, é... O Fonseca é da Bahia, né? Bahia. Bruno Guimarães. A Rascaíta do Flamengo. Como diz meu amigo aqui, Turtera, Gregori. O Gregorio. Da Bahia, é o Gregorio. Pode ser Gregorio. Gregorio, é. Rony, do Atlético Paranaense. Gilberto, do nosso Bahia. Bora, Bahia, porreta, meu povo. Ione Gonzalez, do Fluminense, nosso capitão. Fala o treinador, você lê lá. Osvaldo. De? Oliveira. É. Você sabia que o Osvaldo de Oliveira é o treinador que tem a mulher mais bonita no Brasil? Cara, você sabe? É linda. A mulher dele é linda, cara. É modelo. Quando ele foi dirigir o... Não é um dos vídeos que você falou. O Santos. Não, os vídeos não. Os vídeos que eu montei, é outra coisa. Eu fui dirigir o Santos, aí o repórter traíra pra caralho, né? Foi fazer uma matéria lá que os jogadores levam a foto da mulher do cara, né, meu? O que você acha? Oh, não sei o que é isso. Faz um sorteio aí, Marcos. Vai o sorteador, coloca aí. Faz um sorteio aí, gente. O cara deixou o vermelho no ar. Presta aqui, Marcos. Ele não sabe que os programas estão sendo assistidos por um milhão de pessoas quase. Galera, aqui, nosso produtor, um dos nossos produtores, o Márcio Coelho, ficou até de madrugada revendo os programas passados pra ver quem curtiu, compartilhou, marcou, pediu a camiseta. E tá numerado aqui do número 1... Até o 57. 57. E o nosso primeiro ouço, o Ilha, vai estar lá no seu aplicativo, no seu WhatsApp, no WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp de última geração, né? 57 é o quê? E falando em posição. 57. 50 a géssimo. 50 a géssimo. 50 a géssimo. A minha professora, Elfrida, deve ficar muito sofrida comigo. Também, Elfrida de português. Você não pode deixar ele livre, gente, que ele solta umas pérola. Sorteador. Deu o 57. Deu o 57. Ah, vai fazer na tela a produção. Agora tá mais sofisticado, hein? Muito obrigado, doutor Josué. Vamos lá, produção. Vamos lá, produção. Vamos lá, produção. Você vai colocar na tela aqui pra nós. Aí, que coisa linda. Do 1 ao 57. Vamos sortear. Vamos ver. Sortear o número entre 57 e 100. Tá errado lá, viu? Não. Tava errado, tava errado. Ah, tá vendo? É, ele fez... Volta aqui, produção. Uma falinha dá, uma falinha. Tentar de novo, vamos lá. Tentar de novo, você volta ali no lugar que tá 57, você põe 01 e ali você põe 57. Quando estão 100. É isso. Vamos, então? Vamos fazer o sorteio agora. Vamos lá. Do 1 ao 57. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Peraí, foi errado de novo. Tava 577 ali. É, ah, tá. É que ele é muito... Ele é ágil, cara. Ele clica mais rápido que o computador. Ele é igual você, né? Vamos lá. Namorando, rapidinho. Número 6. 6. Quem que é o 6? Rapaz, vamos ver quem é o 6 na nossa lista aqui. Ah, não. Rapaz, Fernando Silva, o popular? Não. Ah, não é o baiano, né? Não. É o até Nunes, né? Que susto. Fernando Silva. Vamos ver se a gente consegue dar um... Se não caem meus equipamentos aqui, né? Leva lá perto. Peraí, segura. 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 Daí o seu celular. Segura meu celular aí. Vamos lá. Fica segurando. É, peraí que vai... Calma. Aí, vai focar. Pronto. Ficou. Fernando Nunes, número 1. Fernando Silva. Aí. Número 6. Isso, deu pra ver aí, galera. Certo. Beleza? Então, ele ganhou a camisa capivariana. A gente vai entrar em contato pelo Face com ele. Eu tô pensando em lançar uma promoção aí. Eu vou negociar com a dona Amanda, tá? Lançar uma promoção aqui. Passar um dia de folga com o amigo Turtera. Então, o amigo Turtera vai levar você pra passear no shopping. Ele vai pagar a conta com o dinheiro dele. Vai levar você no barzinho. Ele vai pagar a conta com o dinheiro dele. Pode ser, Turtera. Na última rodada. Até lá, já acabou o casamento. Beleza? Pessoal, eu fico por aqui. Eu acho que nesse time só o Rony que eu não gostei muito. Que indicação do Luiz. Você recebe o Rony fraco? Não, um bom jogador. Quantos gols o Rony tem? Eu não sei. Você sabe a média? Qual que foi a nossa última aposta que você perdeu no último programa? Você apostou comigo, meu querido? Você tem memória cuita, né? Principalmente com esse tipo de conversa. Que o gatito tinha uma média maior do que a do Douglas. Eu não cheguei a apostar. Apostou ou apostou, Marcio? Eu achei. Apostou ou não apostou, Marcio? Estou. Apostou. E eu trouxe a gilete para rapar sua barba. Você trouxe? Eu trouxe. A gilete é minha, eu comprei, paguei, eu trouxe, eu levei. Não tem problema nenhum. Falar muito certo. Manda seus agradecimentos. Eu quero agradecer o pessoal, em breve tem mais sorteio, Luiz está muito feliz, começou a se cuidar depois que começou a apresentar o programa, está estudando língua portuguesa e está de parabéns. Marcelo, deixa aí suas considerações a ensinar. Boa tarde ao pessoal, aos amigos internatos que participaram, um abraço a todos e até semana que vem com mais um Cartoleiros Brasil. Galera, vou começar mandando um abraço para a Amanda que hoje está assistindo a gente pela primeira vez, obrigado. Mandar um beijo para a dona Ju, minha esposa. Júlia, pai te ama, Júlia, você é minha gatinha, minha princesa. Ah, Júlia, semana passada eu esqueci de mandar um abraço, saí daqui, ela já estava me ligando. Júlia, o papai te ama, você é minha princesa, beleza? E o que nós temos aí, meu diretor? O ranking não tem hoje? Não, não, no próximo programa a gente fala. E nunca mais jogue para o alto do papel, igual você fez na rodada passada, que você tomou uma bronca da sua filha. Tchau, gente, um grande abraço e até semana que vem. Semana que vem tem abertura nova, o Turter está fazendo um ensaio fotográfico sensual, vai estar aí semana que vem. Até, tchau. Aê!